E vamos de primeira escalar os dois times, conferir como virão para campo, Cruzeiro e Atlético. A gente começa sempre com o time da casa, o Cruzeiro, com o apoio da sua torcida. Vem para o jogo com um, Rafael, jovem, promessa do futebol do Cruzeiro, 22 anos, 2, Léo, hoje improvisado na lateral direita, 3, Naldo, 4, é o Uruaio, Vitorino. E na lateral esquerda, 6, Diego Renan, meio campo do Cruzeiro, com 5, Fabrício, um guerreiro sempre. O Valene Guerreiro, com a 8, tem o Leandro Guerreiro. Hoje, a camisa 10, é de Charles, substitui a Montijo, com a 7, Roger, fechando meio campo do Cruzeiro. Lá na frente, 11, o Wellington Paulista. E com a camisa 9, o vice-artilheiro do time do brasileiro, Anselmo Ramon. É o time do técnico, Wagner Mancini. O Atlético, também está escalado para o jogo de hoje. O Atlético do técnico, Kuka, com 30, Renan Ribeiro. A lateral direita, mais uma vez, com o Serginho, 7. A dupla de zagueiros, 4, Leonardo Silva. E 5, Revers, seleção brasileira. Com a 20, outra vez improvisado na esquerda, Richard Lisson. Meio campo começa com 55, Pierre. Arrumou o meu campo do galo. Com a 25, Felipe Souto, jovem, promessa, revelação da base. Com a 83, Daniel Carvalho. E com a 26, Carlos César. Lateral direito, hoje jogando no meio. Na frente, 17, Bernard, tem só 19 anos. E o 90, é o André. Time do técnico, Kuka, escalado para você. E o trio de árbitros aqui. Marcelo de Lima e Henrique, é o árbitro do jogo. Auxiliares, Carlos Berkenbrock e Júlio César Rodrigues Santos. Tudo pronto para o jogão de bola. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. É um jogo sensacional que nós vamos acompanhar aqui. Veja aí o técnico Wagner Mancini. Toda a atenção do Wagner Mancini. Nos momentos que antecedem o início do jogo. E aqui na Arena do Jacaré, teremos um minuto de silêncio. Homenagem ao ex-jogador Sócrates, que faleceu na madrugada de hoje. Grande Sócrates, capitão do Brasil na Copa do Mundo de 1982. Grande ídolo da torcida do Corinthians. A pita Marcelo de Lima e Henrique. Começa Cruzeiro e Atlético. Grande clássico do futebol brasileiro. Está vendo o time do Atlético tentando descer. Vitorino tirou dali. Leonardo Silva toca de cabeça, bola lá pelo lado direito com o Serginho. Roger se joga na bola. Mostra a disposição, torcedor do Cruzeiro gosta. E o torcedor do Cruzeiro canta na arena. Enquanto você revê aí a falta cometida pelo Serginho. Olha o torcedor do Cruzeiro. A falta para o Cruzeiro já cobrada ali com o Leandro Guerreiro. Isso é ver o passe ali com o Diego Renan. Maurício Vitorino, a perna direita, fazendo a abertura ali com o Roger. Mais uma falta para cima do Roger. E o Arthur já autoriza a cobrança. O Cruzeiro rapidinho ali com o Charles. Anselmo Ramon. A Évia foi primeiro na bola. E começou agora o jogo do Bahia contra o Ceará. São dez jogos, todos ao mesmo tempo. E olha essa dividida aí do Fabrício. Mais forte aí para cima do André, hein? Foram duas. Primeiro com o Richardson e depois com o André. Olha só a trombada dos dois. É, mas a entrada do Fabrício foi para cartão, viu, Jean? Foi para cartão. Deixou o pé da insolante. Para cartão. Aqui pelo lado esquerdo você vê o Felipe Souto. Jogando com o Richarlison. Fabrício veio por baixo. E o Felipe Souto manda para a linha de lado. A bola tocou ainda no Léo, por isso lateral para o time do Atlético. Você viu o Bernardo ali dizendo, vamos tocar a bola. Tranquilo. André. Felipe Souto na dividida. Fabrício protege. Entrega com o Léo. Lançou buscando o Helio do Paulista. Passou. E já pintou o primeiro gol da tarde, hein? É gol na parte de cima da tabela. Fred faz 1 a 0 para o Fluminense. Para cima do Botafogo. O Borges tem 23 gols. O Borges tem 22 gols. Olha só, hein? Muita gente pensava que o Borges não seria alcançado. E pode ser. Charles. Lançamento na esquerda buscando o Anselmo Ramon. Ele recebe a bola e a marcação do Leonardo Silva. Tentou trazer mais para o meio aí. Esqueceu a bola. A bola está sobrando com o Daniel Carvalho. Só confirmando, como eu havia dito, o Borges com 23 gols e o Fred com 22 gols. Borges é o artilheiro do campeonato. Você está vendo aí o jogo que está parado. O jogador do Atlético caído dentro da grande área. Borges com 23 gols. Fred com 22 gols. Parece que é o Pierre. O Pierre que está caído lá na grande área. E o Cuca veio falar com o quarto árbitro, com o Pablo. Parece que jogaram, acertaram alguma coisa no Pierre. É, na verdade, foi uma dividida com o Charles, que a gente está revendo agora aqui, Josino. Agora a gente está vendo lá o lance lá na grande área. Olha só. Ah, rapaz, teve um lance ali com o Charles mesmo, hein? Olha só, o Pierre está sentindo ali alguma coisa. Ela está dizendo que teve uma cotovelada. Eu não sei se com a intensidade que o Pierre está reclamando, Jaime. Mas que o Charles deixou o braço dele, deixou. A nossa imagem, ela não está próxima do lance, né? E aí não dá para a gente ver com exatidão se houve mesmo uma possível agressão ali na grande área. Mas o Pierre ficou reclamando. E agora mais uma falta ali para cima do Roger. É importante, Jaime, que o Marcelo de Limerick acompanhe de perto os lances e que seja mais enérgico. O jogo começou quente, entradas duras, empurrões, possível cotovelada. Ele está muito tranquilo no jogo, porque não está nada tranquilo. 0 a 0 o jogo aqui na Arena do Jacaré. Você vê aí o técnico Cuca gritando. Sempre com o time. E o Galo que ataca lá pelo lado direito com o Serginho. Charles na marcação. A bola toca exatamente do Charles. Volta ali com o Serginho. Passa nas costas do Pierre, mas o Felipe só o consertou. Lá pelo lado direito você vê o Serginho. Leonardo Silva. Na frente o passe com o Carlos César. A dividida do João Maurício Vitorino. O Charles já fazendo o passe lá na esquerda com o Wellington Paulista. Ganhou do Leonardo Silva. Hever vai para cima dele. Passou também. E aí na sequência a sobra com o Leonardo Silva. Hever já jogou no meio ali. Você vê o Serginho. Parte com a bola dominada. Aqui arrancado do Serginho. Ótimo passe na direção do André. O Atlético ataca pelo lado direito. O cruzamento feito. Rafael na sua primeira intervenção. Numa bola cruzada que ia entrando. O Rafael foi muito bem para a bola. E vem Cruzeiro no contra-ataque. Charles puxa o contra-ataque do Cruzeiro. Abertura. Bola tocou no Leonardo Silva. Voltou com o Anselmo. Ramonha. Falta. A falta é perigosa para o Cruzeiro. O Pierre disse que não fez a falta. A gente vai ver o lance outra vez. Léo Figueiredo. O Pierre chega fazendo a carga. O Anselmo deu uma valorizada também. Mas o Pierre coloca a mão nas costas do jogador do Cruzeiro. Que não perdeu a chance. Mas não sabia muito o que fazer com a bola. O Anselmo se jogou. Você vê a imagem do torcedor do Cruzeiro. Na expectativa do primeiro gol. Roger está ali colocado. Vitorino também. Toda a atenção do goleiro. Renan Ribeiro que pediu três jogadores na barreira. Na verdade quatro estão indo para ali. Olha só. Dois jogadores do Cruzeiro. Ficou ali ainda para atrapalhar. Expectativa do torcedor do Cruzeiro. Vitorino. Renan caiu no canto esquerdo e pegou. Primeira intervenção do goleiro do Atlético. A falta cobrada pelo Vitorino. Renan estava lá para pegar. No cantinho esquerdo. E não deu rebote. Matou no peito ali o Bernard. E a bola ficou fácil ali com o Léo. E abre com o Charles. Joga no meio com o Anselmo Ramon. Mais atrás com o Fabrício. Perna esquerda na bola. O desvio. E a bola vai saindo para a linha de fundo. É só tiro de meta. Olha Jaime. Para manter todo o grupo pilhado no clima do jogo. O técnico Wagner Mancini. A cada lance vem o banco de reservas. E comenta as jogadas com seus jogadores. A intenção é exatamente essa. Manter todo mundo ligado o tempo todo. Até porque a qualquer momento pode precisar de algum jogador do banco. Você vê aí o Cuca. Agora também o Wagner Mancini. O Cuca que começou o ano no Cruzeiro. E agora treina o Atlético. Tá vindo cabeça. Você viu lá no alto. Tá chegando mais uma vez aí. O time do Atlético. Veja aí o Pierre. E saiu mais um gol, hein? Felipe. É gol do Atlético Goianiense. Que faz 1 a 0 no América. Enquanto você revê aí o lance. Atlético Goianiense nesse momento em 13º. Anselmo Ramon arrancado aqui pela direita. Wellington Paulista vai para a grande área. O cruzamento é para Roger. Perna esquerda. Agora a bola. Gol. Roger. Cruzeiro. Enlouquece o torcedor do Cruzeiro na arena do Jacaré em sete lagoas. Um mar azul em sete lagoas. Cruzamento para Roger de primeira. Perna esquerda. Canto esquerda de Renan Ribeiro que não pegou. Roger. Roger. Logo no início do jogo o Cruzeiro faz 1 a 0. 1 a 0. Roger. Tudo o que o Cruzeiro precisava nesse início. Quando o momento é ruim. Quando falta confiança. Confiança que sobrou no Anselmo Ramon. Fez uma jogada brilhante para cima do Leonardo Silva. Unzou a velocidade. Levantou a cabeça. Tinha o Elton Paulista no primeiro palco. E o Roger chegando no segundo palco. Mostrando a importância da chegada do homem de meio campo. O Carlos César não acompanhou. E o Roger apareceu livre para colocar o Cruzeiro na frente. E tentar, se é que é possível, Jair. Colocar um pouquinho de tranquilidade na equipe cruzeanense. E vem o Atlético para tentar dar o truco. O Diego Genal não deixa. É o jogo de final de campeonato para o Cruzeiro. Manda para o mato. Como se fosse final de campeonato. Cruzamento para a grande área. André. Torra a cabeça. Vitorino. E é só. Tiro de meta. Pintou mais um gol, hein? Felipe Menezes faz Botafogo. Um. Fluminense também um. Festa do torcedor do Cruzeiro. E o jogo aqui está parado. Vitorino está caído, Jaime. Lembrando que foi o décimo primeiro gol do Roger com a camisa do Cruzeiro. Talvez para ele, sem dúvida, o gol mais importante até aqui, até o momento. O jogo aqui está parado. O Brasileirão 2011 torça aqui. Tudo ok com o Vitorino. O jogo aqui vai recomeçar com o Rafael batendo ali o tiro de meta. 1 para o Botafogo, 1 para o Fluminense. O Botafogo ainda não consegue entrar na zona de classificação da Libertadores. Tem que vencer esse jogo e torcer para que os adversários acima deles na tabela percam os seus jogos. 40 paulistas. Está jogada ali pela direita. Éber apareceu para tomar. E Charlson. Joga com o Felipe solto. Escorou com o Pierre. Derrubou com o Felipe solto. O Atlético toca bem os passes. André. Mais atrás. Daniel Carvalho. Primeiro tomou. Mais um gol. O gol foi do goleiro Márcio. Atlético Goianiense 2 a 0 no América. Atlético Goianiense com este resultado vai se garantindo. A Copa Sul-Americana vai disputar pela primeira vez a Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense se vencer o América. O Atlético está vencendo 2 a 0. Aqui o Cruzeiro está vencendo o Atlético por 1 a 0. Gol de Roger. No início do jogo, aos 8 minutos. O gol que vai dando tranquilidade para o torcedor do Cruzeiro. Que está fazendo a sua festa na Arena do Jacaré. Você está vendo aí o Charles. Aos com a camisa 10, que é do Montijo. A sustento pelo terceiro quarto amarelo. Além do olho, Fábio, Marquinhos, Paraná, também sendo os Falks. Esse é o Leonardo Silva. Você está vendo o Anselmo Ramon. O Atlético está marcando a volta para cima dele. A volta cometida pelo Leonardo Silva. E agora o Cruzeiro já não tem mais tanta pressa. Está vencendo o jogo por 1 a 0. No início da transmissão, a gente falou que o Léo estava jogando com o Anselmo 2, mas está vindo para o Anselmo 3. A enumeração está bem claramente que o Léo aqui está com a camisa 2 e o Naldo com a 3. É uma inversão, na verdade, um erro de digitação da assessoria. A assessoria, às vezes, se enrola. Aconteceu com o Cruzeiro dessa vez, mas acontece. Aconteceu com a América também nesse campeonato em duas oportunidades. E mais uma falta aí. Agora para cima do Daniel Carvalho, cometida pelo Charles. Alta já cobrada. O Atlético tem pressa. Felipe solto. Limpou. Ficou pedindo uma falta. O Atro entendeu que nada houve. Rafael manda para frente. Busca o Wellington Paulista. Escorro bonito no peito. O Roger também mata no peito. Faz o lançamento para o Anselmo. Ramon, torcedor sente um bom momento. O Pierre tentou acertar a bola. Fiquei com a impressão que ele não conseguiu acertar a bola. Acertou o jogador. Fiquei com a impressão. Agora só o lance no detalhe para mostrar para a gente. Para mim, pareceu que o Anselmo vai de encontro ao Pierre para tentar cavar a falta. O Pierre dá o carrinho tentando atingir a bola e o Anselmo vai de encontro às pernas do Pierre. Essa foi a impressão que eu fiquei. Olha o lance aí outra vez. Olha só. Não. Vou corrigir aqui já. Houve a falta sim. Bernardo pelo lado esquerdo. Tenta ganhar a dividida. Conseguiu fazer o cruzamento nas mãos do Rafael. E mais gol. Ótima notícia para o torcedor do Cruzeiro. Camacho faz 1x0 para o Bahia em cima do Ceará. Bahia chegando à 14ª colocação nesse momento, ultrapassando o Atlético Mineiro. Bahia está entrando na Sul-Americana e o Atlético está saindo. O jogo segue aqui. O Daniel Carvalho está caído dentro de campo. Por isso, o Felipe Solto manda essa bola para fora para que o Daniel Carvalho seja atendido. E cartão amarelo para o Leandro Guerreiro. Primeiro do jogo. É, ele veio deslizando, fez uma falta dura para cima do Daniel Carvalho. E aí, todos os jogadores do Cruzeiro vão reclamar pelo lance do Pierre. Aqui da cabine, Jaime, daquele primeiro lance, me pareceu até que o Anselmo tinha dado uma forçada. Mas foi uma falta dura do Pierre. Falta de cartão amarelo também. Ele quer tirar todo mundo ali do tumulto. O Leonardo Silva vai lá, conversa com o árbitro. E olha o Roger reclamando também com o Marcelo de Lima Henrique. Vai para lá também o Fabrício, que é o capitão do time hoje, já que o Fábio não está em campo. Jaime. Diga, Josino. Agora o Fabrício corre o sério risco de levar... Aliás, agora cartão amarelo para o Roger. Também por reclamação. A gente falava sobre o Fabrício, apesar de ter abraçadeira de capitão, mas tem reclamado muito com a arbitragem. Três, quatro vezes já reclamou. O árbitro deu para fazer aquela leitura labial dizendo o seguinte, abaixa o faixa, olha só, novamente. E o Fabrício segue reclamando. Enquanto a gente revê aqui o lance da foto do Leandro Guerreiro para cima do Daniel Carvalho. O Cruzeiro está vencendo o Atlético por 1 a 0. Bahia está vencendo o Ceará por 1 a 0. Ótimos resultados para o Cruzeiro. Está tudo dando certo para o Cruzeiro até aqui. Com esses resultados, o Cruzeiro fica a pés na Série A do Brasileirão. E já Alisson joga com o Bernard. E o passo do Bernard não foi bom. O Atlético vai tentar agora conseguir uma virada, porque só uma virada nesse momento coloca o Atlético de novo na Copa Sul-Americana. E para isso, Jaime, precisa jogar mais pelo lado esquerdo. Chegada com o Richarlison. O Cruzeiro não tem lateral direito, é o Léo que joga improvisado. Muito para ficar na marcação do Bernard. Richarlison tem que se apresentar para jogar. Felipe Souto pode chegar também. O caminho mais fácil para o Atlético é pelo lado esquerdo, que até então não explorou no jogo. Você está vendo o Anselmo Ramon. Girou e perdeu para o Daniel Carvalho. Pierre com o Carlos César. Chegou ali o Diego Renan. E a falta do Daniel Carvalho. O Atlético mandou seguir o jogo. Deu a vantagem. Wellington Paulista mata no peito. Está querendo o jogo o Wellington Paulista. Tem o Richarlison. Fez o cruzamento por baixo. Se não fosse o Leonardo Silva ou o Diego Renan faria o gol. Providencial o corte do Leonardo Silva. Torcedor do Cruzeiro. Está sentindo um bom momento do time. É um jogo quente aqui na Arena do Jacaré. Para quem tem coração de aço. Veja aí o Fabrício. E agora o técnico Wagner Mancini. Lá ao fundo o Roger para a cobrança do escanteio. Escanteio para o Cruzeiro. Roger na cobrança fechadinho. Renan tirou de soco. E ela volta aqui com o Roger. Matou com estilo a bola. Vai para cima do Richarlison. Roger levou para a linha de fundo. Richarlison. Na bola. Limpo. Cedeu um novo escanteio. E agora o Richarlison disse ali para o Renan. Só que essa bola para o outro lado. Não nos pés do adversário. Aí o Renan Ribeiro. O Erington Paulista está lá na grande área com o André na marcação dele. Roger vai para a cobrança do escanteio. Perna esquerda na bola. Richarlison tirou de cabeça. Fabrício escora e escora mal. Brasileirão 2011. Torça aqui. Felipe Solto abertura aqui na esquerda. Berna A tentou a jogada. Mas a bola saiu pelo lado esquerdo. Nova Invernal. Só há 19 anos. Está buscando seu primeiro gol com a camisa do Atleta. Não aconteceu. Nesse campeonato brasileiro. Mais uma falta agora do Richarlison. O Erington Paulista. Está querendo o jogo o Erington Paulista. Está chamando a responsabilidade. Veja aí o Fabrício. E ele chama a responsabilidade mesmo. Olha só. Passa para ele. Richarlison tira. E é mais um lateral para o Cruzeiro cobrado aqui do lado direito. Veja que o Cruzeiro agora já não tem tanta pressa. Fez 1x0. Está mais tranquilo no jogo. Roger. Escorou ali com o Fabrício. Tendo a trazer para o meio. Daniel Carvalho. Olha a sobra com o Leandro Guerreiro. Passe mais atrás. Começa o jogo com o Vitorino. Tem o Charles mais pelo meio avançando. Lançamento na direção ali do Anselmo Ramon. Escorou com o Fabrício. Tentou limpar. Perdeu para o Leonardo Silva. Daniel Carvalho. Tenta puxar o contra-ataque para o Atlético. Daniel Carvalho. Ainda ele. Pisou na bola. O Léo agradeceu. Roger. Joga com o Léo. Wellington Paulista. Pierre. Foi lá e tomou. Felipe Souto. Roger. Vem para a marcação. O Arthur deu a falta do Roger. Tem uma diferença no jogo até agora, Jair. Que o Cruzeiro está ligado em 220. E o Atlético não. O Cruzeiro marca, pega, todo mundo ajuda, todo mundo participa. O Atlético não se ligou no jogo ainda. Está perdendo por um jogo. Carlos César chutou para o gol e o Rafael defendeu. Arriscou de longe o Carlos César e o Rafael estava atento. Está aí o Wellington Paulista já pedindo bola. Como está pilhado hoje o Wellington Paulista, hein? É um outro Wellington Paulista que a gente está vendo em campo. É um outro Cruzeiro, viu, Jair. Para ser sincero. A dedicação, o empenho de todos os jogadores. Um time organizado. Todo mundo ajuda na marcação. Todo mundo se apresenta para jogar. Um time confiante como há algum tempo a gente não via. Mais uma falta no jogo. Vamos ver os desarmes. Olha só, 16 a 7 para o Cruzeiro. Os números mostram o que o Léo dizia a pouco. Bernardo, cruzamento para a grande erva. Ela passou por todo mundo. E ficou com o Charles. Lá pelo lado esquerdo. Ninguém se apresenta para ajudar. Aí ele acabou perdendo ali para o André. Mas a bola saiu. Participe da promoção goleada de prêmio Sócio Premier Futebol Clube. E concorra a vários prêmios. Entre no site sóciopremier.com.br Charles adiantou um pouquinho a bola, mas ainda ficou com ela. E fez um lindo passe pelo lado esquerdo. Chega muito bem o Cruzeiro. Anselmo Ramon cruzou o Wellington Paulista. Tirou a zaga. Pierre estava lá dentro. E ela cai nos pés do Felipe Solto. Aqui na esquerda, Richard Lisson. Daniel Carvalho. Tem o Leandro Guerreiro a sua marcação. Felipe Solto. Vai as da torcida do Cruzeiro. Bernardo. A marcação ali do Léo. Ele já passou. É liso o menino Bernardo. Ainda ele. Escorou ali com o Serginho. Daniel Carvalho. Vem a marcação do Fabrício. Ele tenta a jogada individual. Ninguém ali para jogar com ele foi obrigado a recuar. Olha ali o Anselmo Ramon ajudando a defesa. Felipe Solto. Richard Lisson aberto aqui na esquerda sozinho. Mas o passo é lá na direita. O Atlético chega mais uma vez com o Serginho. Carlos César passa. Serginho avança. Limpou outro mais. Jogou com o André. Bernadire. Está na bola. Explodiu essa bola no Naldo. Ficou com o Rafael. Outra vez o lance para você. Bela jogada do Serginho. Se apresentou bem o André. Olha só o Naldo chegando para travar na hora H. O Kuka tem um problema. Porque o Atlético precisa do Richarlison chegando à frente. Mas o Elton Paulista e o Anselmo Ramon ficam revezando o tempo todo jogando aberto. Isso está dificultando muito. Felipe Solto. Bela jogada do Felipe. Invadiu a grande área. Bateu para o gol. Nerd pelo lado de fora. Jogada individual do Felipe Solto. Olha só como ele passou fácil pela marcação. Bateu no cantinho. Mas a bola pegou na rede pelo lado de fora. Deixou ali o Naldo para trás. E quase empatou o jogo. Bela jogada do Felipe Solto por todos os ângulos para você curtir. Optou pelo chute mais complicado. Bater de chapa na bola. No canto do Rafael tentando surpreender. Porque ali o ideal seria a batida cruzada. Foco de cabeça aqui para fora. Olha, eu estou há um bom tempo tentando mostrar o banco de reserva dos dois times para você. Mas está complicado, viu? O jogo não para, amigo. Olha aí o Anselmo Ramon. É agarrado ali pelo Leonardo Silva. Aproviu e deu a falta. Leonardo Silva, capitão do time. Veja aí toda a tensão do goleiro Renan Ribeiro. Cruzeiro vence por 1 a 0. 25 minutos deste primeiro tempo. Este resultado mantém o Cruzeiro na Série A. Sem depender de resultado nenhum. E mesmo assim o Bahia está vencendo o Ceará por 1 a 0. Fabrício vai para a cobrança da falta. O capitão do time mandou na grande área. Renan tirou dali. Pierre. Fica com a sobra. E o Atro deu a falta do Pierre. Vai dar cartão amarelo para ele. Teria empurrado, segundo o Marcelo de Limerick. Também fiquei com essa impressão que ele deu um empurrãozinho ali. Meio maroto. Vamos ver o lance outra vez? Olha só. Olha aí o Pierre. Ele domina. Já olha ali para fazer o passo. Aí a gente já não... O lance já tinha passado, né? O lance aconteceu um pouco mais atrás. Eu também fiquei com a impressão de que ele deslocou o jogador do Cruzeiro, Jair. Só não sei se isso é uma falta para cartão amarelo. Olha aí o lance outra vez. É por esse ângulo ainda a gente não consegue mostrar. Porque aí a jogada já tinha passado. Foi na hora da dividida ali dos dois. Ou então se o Marcelo de Limerick está aplicando o amarelo para o Pierre agora nessa falta, por aquele carrinho, os jogadores do Cruzeiro contestaram tanto. Você vê aí as faltas cometidas. O Atlético meteu mais faltas. 9 a 7. A falta para o Cruzeiro pode levar muito perigo. Roger bateu. Renan Ribeiro pegou com tranquilidade. E o Renan manda para o ataque. Para ninguém. Brasileirão 2011. Torça aqui. Agora por este ângulo a gente viu melhor, Léo. Exatamente. Ele deixa o braço esquerdo. Já tinha feito um carrinho mais duro. O juiz não deu nem a falta. Agora ele deixou o braço. Está com o amarelo bem aplicado. Veja aí o Richard. Alisson conseguiu tocar no meio ali com o Pierre. Diga, Josino Ribeiro. Pois é, agora há pouco o Léo falava dessa vontade do Cruzeiro, apilhado, 220. É exatamente isso. Logo após a cobrança do Roger, depois desse lance. Bom, depois da cobrança do Roger, o Elito Paulista foi até ele. Discutiram. Discutiram na boa porque o Elito Paulista queria bater também. E está lá o Roger pelo lado esquerdo. E mais uma falta no jogo. A décima do Atlético no jogo. Cometido agora pelo Serginho. É uma falta que você revê do 7 no 7. E o torcedor do Cruzeiro está feliz. Serginho vai para a grande área. É mais uma falta para o Cruzeiro cobrar. Tem a chance o Cruzeiro de fazer o segundo gol. É uma falta que pode levar muito perigo. A movimentação na grande área. A falta cobrada. O toque de cabeça. Gol! Leandro Guerreiro. Do Cruzeiro. Aos 28 minutos do primeiro tempo. Leandro Guerreiro. Explode o coração cruzeirense de alegria. Cruzamento para a grande área. Leandro Guerreiro cabeceia no contrapé de Renan. Manda para o fundo do barbante. O Cruzeiro faz 2 a 0 no Atlético. E se aproxima do objetivo de permanecer na primeira divisão. Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro. O Cruzeiro faz 2 a 0 para cima do galo. Subiu com muita tranquilidade. Primeiro a cobrança espetacular. O Serginho não subiu. Ficou olhando. Leandro Guerreiro encostado nele. Não cometeu a falta. Colocou. Não se apoiou no Serginho. Subiu tranquilo para pegar no contrapé do Renan Ribeiro. O Cruzeiro, mesmo com toda a pressão, com toda a dificuldade, com os desfocos, sobra nesse primeiro tempo. E é bastante superior ao Atlético. Terceiro gol do Leandro Guerreiro. E olha um detalhe. Chorou. Feito uma criança aqui próximo ao banco de reservas. É uma imagem legal. E tem gol, hein? Diego Souza, o Vasco, faz 1 a 0 no Flamengo. E você vê o Wagner Mancini, também o Hélido Paulista e o torcedor do Cruzeiro está fazendo sua festa. É linda a festa do torcedor do Cruzeiro. E mais um gol, hein? Cícero faz São Paulo 1, Santos 0. Olha o Serginho, vai para a dividida. Ganhou. Aí o Diego Nena mandou mais um para o Mato. Vai. E olha, o Luiz Fabiano fez o primeiro gol do São Paulo. Cícero fez o segundo. O São Paulo está vencendo o jogo contra o Santos por 2 a 0. Belo, passa para o Daniel Carvalho. Fez o cruzamento por baixo. Rafael, seguro. E para um jovem goleiro como o Rafael, Léo, a história do jogo até o momento ajuda o goleiro a ter mais segurança, né? Sem dúvida, Jaime. Para todo o time do Cruzeiro. O Rafael, no primeiro lance, socou uma bola que poderia ter pegado firme. Depois saiu bem do gol, mas o momento traz ao Cruzeiro. Está faltando nossas últimas rodadas todas. Confiança. Jaime, pelo visto o Atlético vai mexer daqui a pouco. Magno Alves e Marquinhos Cavalhota entraram aqui para perto do vestiário para começar a fazer o aquecimento. E o Cuca foi lá conversar com os dois. E chamou o Magno Alves. Olha só a informação do Luciano, hein? Carlos César. Bela jogada ali pelo lado esquerdo. Estava atento ali o Léo e mandou essa bola para a linha de fundo. Daqui a pouco a gente mostra a parte de baixo da tabela para você. Torcedor do Cruzeiro está fazendo a festa. Está feliz da vida. E o Charles quer mais festa. E é escanteio para o time do Atlético. Cruzamento para a grande área. A defesa afastou ali com o Léo. Posso de bola ainda é do Atlético. E o Magno Alves vai entrar no lugar do Serginho. Olha só, hein? O Cuca está mexendo no time. Vai o Magno Alves para o jogo. Veja ele aí com a camisa 11. Vai entrar no lugar do Serginho. Carlos César vai para a lateral direita, que é a posição dele. Não estava se encontrando lá na frente. A gente não estava apresentando para jogar. Volta aos dois atacantes agora. O Cuca e vinha jogando o Neto Berola, que está suspindo. Felipe Souto. Você vê a marcação do Charles para cima dele. Carlos César. Pierre jogou na frente ali, buscando o Magno Alves para a sua primeira participação. O Léo não deixou a bola. Chegou para o Magná. Veja aí o Magno Alves. Está em campo. Olha o Léo na cola dele. Daniel Carvalho. Caiu. O Alves entendeu que não houve a falta. E o lançamento é para o Wellington Paulista. Ele e o Réve. Usou a sua experiência, Réve. E depois exagerou. E aí perdeu para o Wellington Paulista. Aqui pelo lado direito. Ele e o Réve. Conseguiu o cruzamento. Rasteirinho. Anselmo Ramon. Protegeu muito o game. Passe. Gol. Anselmo Ramon. Anselmo Ramon para o Cruzeiro. Vibra muito o torcedor do Cruzeiro na Arena do Jacaré. Enlouquece o torcedor com a jogada do Wellington Paulista. Anselmo Ramon. Protegeu muito bem. Girou. Bateu para o fundo do gol. O Cruzeiro faz 3 a 0. Ligado a 220 no primeiro tempo. O Cruzeiro faz 3 a 0 para cima do Atlético. Primeiro na brincadeira do Réve. Esperando para dar o drible no Wellington Paulista. O Wellington que está jogando muito nesse primeiro tempo. Acreditou. Recuperou a bola. Levou a linha de fundo. Fez o cruzamento. O Anselmo protege a bola. O Leonardo Silva deixa o corpo. Tenta segurar. Conseguir a falta. Na minha opinião não aconteceu a falta. O Anselmo protege a bola. E aí contou um pouquinho com a sorte. O Cruzeiro faz 3 a 0. Resultado que talvez nem o mais otimista aqui no estádio esperasse já. E ganha cada vez mais confiança. Deixa o Atlético cada vez mais perdido. E fica cada vez mais distante da zona do rebaixamento. Falta do Richarlison. E mais um gol. Lucas do São Paulo faz 3 a 0 no Santos. Olha aí o banco de reservas do Atlético. O pessoal meio que não acreditando. No placar de momento 3 a 0 para o time do Wagner Mancini. Deve estar sentindo um alívio o Wagner Mancini. Mais uma bola na rede. O Atlético-AMS faz 3 a 0 no América. Wagner Mancini ali na beirada do campo pedindo um amarelo para o Richarlison. E o Atlético-AMS faz 3 a 0 no Santos. Os 35 a 0 deste primeiro tempo. E é pelo Richarlison, Jaime. Que o Cruzeiro vai criando bastante. Não consegue marcar o Wellington Paulista. O Cruzeiro sempre aparece. Quando o Wellington vai para o lado esquerdo, o Anselmo Ramon vem para o lado direito. Funciona bem o ataque do Cruzeiro. Os dois atacantes se invertendo o tempo todo. E o Richarlison, o Serginho que estava até então em campo. Não conseguiu marcar pelos lados do Atlético. Olha o torcedor como está feliz, hein? Está feliz da vida o torcedor do Cruzeiro. Alta cobrada pelo Roger. Inversão lá pela esquerda com o Diego Renan. Sai o cruzamento. Anselmo Ramon. Brasileirão 2011. Torça aqui. Vejo o toque de cabeça ali do Fabrício. O André também foi lá em cima. Naldo mandou para o alto. Jaime, na hora do terceiro gol do Cruzeiro, os jogadores do banco do reserva ficaram chateados, indignados. Principalmente aqueles que têm uma história com o clube, como o Serginho e o Mancini. E o Charlison, de fora da área. Rafael pegou firme. Brasileirão 2011. Torça aqui. E mais um gol, hein? É gol do Havaí, Diogo Orlando. Olha só, hein? Havaí 1x0 no Figueirense. O Figueirense está caindo para o oitavo nesse momento. O resultado é muito bom para o São Paulo. Botafogo, os turistas estão brigando ali para ir para a Libertadores. E olha o torcedor do Cruzeiro. Feliz da vida. 3x0 para o Cruzeiro. Isso no primeiro tempo. Olha o Anselmo Ramon. Fez o terceiro gol. E o Leonardo Silva tira da Libertadores. E o Leonardo Silva tira da Libertadores. E o André Guerreiro escora. Vitorino manda para o alto de qualquer jeito. E o Havaí faz a mesma coisa. Abriu-se escora de cabeça. E Charlson. Matou com o estilo e saiu jogando. E o Wellington Paulista levou a pior ali, hein? Teria sentido alguma coisa no joelho direito. Olha só o Wellington Paulista caído aí no gramado. Olha o lance aí outra vez, ó. Ah, ele pisou de mau jeito, hein? Parece que ele torceu o joelho. Parece que deu uma torcida no joelho direito. Pisou de mau jeito ali o Wellington Paulista. Isso dói barbaridade. Brasileirão 2011, torça aqui. Cruzeiro está muito bem na tabela neste momento, né? Olha só, o Atlético Goianiense está em 13º, o Bahia em 14º. Vejo que o Atlético está fora da zona da Copa Sul-Americana. Cruzeiro em 16º neste momento. Segue uma posição acima da zona do rebaixamento. Onde neste momento estão Ceará, Atlético Paranaense, América e Bahia. Os times que neste momento estão caindo para a 2ª Divisão. América e Bahia já tinham caído. Ceará e Atlético Paranaense, neste momento, estão caindo para a 2ª Divisão. Ortigosa e Farias no aquecimento. Mas parece que o Wellington Paulista volta para o jogo, hein, Jaime? Que jogo, meu amigo! E você está vendo aí o Pierre. Abertura lá na direita com o Carlos César. Volta a fazer a função de lateral direita. Bernard. Marcação do Diego Renan. Bernard vai para cima dele. Ainda o Bernard. Tentou a inversão. Você viu o Fabrício tirando dali de qualquer maneira. E o Roger vai para cima do Heber. E com tranquilidade joga ali com o Leonardo Silva. O Heber. A gente está vendo aí o Anselmo. O Wellington Paulista já voltou para o jogo. Cruzeiro de novo com 11 em campo. Anel Carvalho. Mais atrás ali com o Felipe. Magno Alves. Outra vez Felipe. Magno Alves. Pierre. Carlos César. O Atlético tentando encontrar uma brechinha na defesa do Cruzeiro. Magno Alves. Escorou com o Daniel Carvalho. O passe ali para o Richardson, hein. Bola aqui pelo lado esquerdo. Escorregou o Richardson. Aí o Wellington Paulista veio e tirou. Lateral cobrado. Lá na área. Mais uma vez a defesa aparece para cortar. Tapilhado o time do Cruzeiro. Passe mais atrás aqui com o Pierre. Daniel Carvalho. Ficou pedindo uma falta. O árbitro entendeu que houve. O próprio Charles reconhece que acabou tocando ali no Daniel Carvalho. Olha só o lance outra vez. Falta claro. Falta claro. Ele vem com o pé direito e faz a alavanca para impedir a passagem do Daniel Carvalho. Que é mais um dos jogadores do Atlético. Que se esperava muito nesse clássico. E está apagado. Tanto ele como o Bernardo. Carlos César não aparece lá na frente. O André não está recebendo bola. Cruzeiro tem o domínio praticamente completo desse primeiro tempo. E agora muita confusão nas arquibancadas com a polícia do lado direito aqui as caminhas. Daniel Carvalho no cruzamento. Ela não jogou para o Heber. Olha as finalizações aí. 7 a 5. O Atlético tem a posse de bola, hein? O Atlético vai agora para cobrar um escanteio nesse finalzinho do primeiro tempo. Está perdendo de 3 a 0. Que goleada neste momento. E o Leonardo Silva está lá na grande era para tentar diminuir o prejuízo. Escanteio para o Atlético. Daniel Carvalho cobrou. Vitorino subiu. Bernardo ali protege com o corpo. Ganha. E a bola sobra. Mais uma vez para o time do Cruzeiro. Leandro Guerreiro. Manda lá para a arquibancada. E olha aí a imagem que o Josino se referia. Torcedor. Certamente deve ter criado ali uma confusão no setor da arquibancada. A polícia foi lá. E já organizou a situação por lá. Agiu pelo que a gente viu aí com tranquilidade a polícia. E olha aí o técnico Kuka. Está ali meio que atônito. O Atlético, o Kuka, me parece meio como um time em campo. Sem saber o que fazer. Colocou o Magno Alves. O time não mudou. O Atlético não tem aproximação. O ataque. O Cruzeiro todo fechadinho. Marca bem. Falta velocidade. E aproximação no meio campo do Atlético ao ataque. E teremos um minuto de acréscimo. Esse aí o Daniel Carvalho. Richarlison. Felipe Souto. Abertura com Richarlison. Outra vez Daniel Carvalho. Tenta jogada individual. André. Bela tabela. Magno Alves. O cruzamento por baixo. Chegou Vitorino para cortar. E a bola sobra aqui com Fabrício. Perna direita na bola. Toca no Richarlison. Que sobra com Charles. Wellington Paulista. Tem o Anselmo Ramon já pedindo bola outra vez. Wellington Paulista fez o break. Richarlison na cola dele. Elástico. Cruzamento feito. Renan pegou. Até elástico do Wellington Paulista hoje. É meu amigo. Olha que bela jogada do Bernardo. É falta. E aquele tipo de falta para cartão. O árbitro vai dar ali para o Diego Renan. Essa já é uma mudança que a gente fez do corpo. O Bernardo está jogando agora mais pelo lado direito. Com a chegada do Carlos César. Pode ter o corredor. Tentar apertar um pouquinho mais para cima do Diego Renan. Praticamente teve quem marcar nesse primeiro tempo. Veja aí o Daniel Carvalho. O André já passou. Jogada individual de fora da área. Saiu o chute pela linha de fundo. Jaime. Agora há pouco eu fui ali. O que é que tinha acontecido na arquibancada? Parece que alguns torcedores do Cruzeiro acharam que tinha Atlético Ano infiltrado. E aí eu tive uma confusão. Alguns foram detidos. Mas não tem essa confirmação. E agora é escanteio para o Atlético. Você vê aí o Vitorino, o Leandro Guerreiro. Todos dentro da grande área. Fabrício também. Escanteio cobrado pelo Daniel. Rafael tirou de soco. E vem o Cruzeiro com o Charles. Abertura lá na esquerda com o Fabrício. Parte o Fabrício em alta velocidade pelo lado esquerdo. Richardson chega para a marcação. Ele fez o break. Ainda o Fabrício trouxe para o meio. Fabrício clareou para bater. A perna direita, o Vídeo esguio. GOOOOOOOL! Fabrício! Fabrício para o Cruzeiro! No finzinho do primeiro tempo, o Fabrício faz o quarto gol do time Celeste. Muita festa dos jogadores. Fabrício veio trazendo para o meio. A bola desviou no jogador do Galo. E foi no cantinho do Renan. Quatro para o Cruzeiro. Eu disse quatro para o Cruzeiro. Zero para o Atlético. Que jogo no primeiro tempo que terminou. Nossos repórteres já estão no gramado. Vou vir aqui o Fabrício. Já está aproximando por aqui. Fabrício, que golaço acabou. O Cruzeiro está na Série A. Qual foi o resultado? Calma, mais para o que é cinco minutos. Concentração. A pita Marcelo de Lemeirique para começar o segundo tempo. Só que o André ali invadiu. Então não valeu. Agora sim. Começa o segundo tempo. 4 a 0 Cruzeiro na frente. Impossível o Cruzeiro nesta tarde. Eu acho que o sentimento do torcedor nesse momento, Léo, é o seguinte. O torcedor do Cruzeiro não está acreditando muito o que está acontecendo. E do Atlético também não. Pelo excesso, né? Porque ninguém esperava um 4 a 0. Nem o torcedor do Cruzeiro, nem o torcedor do Galo. Sem dúvida, sem dúvida. E agora já uns gritos de olé, né? Agora virou festa para o torcedor do Cruzeiro. Agora, Léo, você acredita que é possível virar? Possível é, Jaime. O futebol já teve dessas coisas. O Atlético, se jogar o futebol do retorno, pode sim diminuir. Dá um certo sufoco no Cruzeiro. Mas pelo que foi no primeiro tempo, o Atlético tem que mudar muito. E o Cruzeiro tem que piorar para o Atlético conseguir essa virada. Olha o Richarlison lá pelo lado esquerdo. Meusino e Luciano, tivemos mexidas? Pois é, o Cruzeiro voltou com a mesma formação do primeiro tempo. Luciano e o Galo mexeu? Também não. Olha aí o Leorardo Silva. Tomou bem. Traga ali com o Pierre. Felipe Solto. Ele está vendo aí o Magno Alves. Ele entrou no primeiro tempo ainda, no lugar do Serginho. Carlos César. Magno Alves. Tenta jogada individual. Ainda o Magnata. Passou muito bem. Magno Alves na grande área. Caiu. Nada houve. Segundo o árbitro, Marcelo de Lima. Henrique. E a falta agora para cima do Pierre. A chuteira do Pierre saiu. Ele ficou chateado. Olha aí o torcedor do Cruzeiro. Olha aí onde foi parar a chuteira do Pierre. Ele vai lá buscar a chuteira. Uma chateada ali o Pierre. Você vê o Leandro Guerreiro. Deixou o dele já no jogo. E o Pierre vai colocar a chuteira aqui do lado de fora do campo. Veja aí o goleiro Rafael. Entrou no lugar do Fábio. Vai fazendo um bom jogo até aqui. Daniel Carvalho fez o cruzamento. Magno Alves. Essa bola tocou no Leandro Guerreiro. Saiu para a linha de fundo. Escanteio para o time do Atlético. Que pressiona nesse início de segundo tempo. Veja aí a imagem. Nossa, a câmera colocada lá no alto para você. Aí o Leonardo Silva na grande área. Escanteio cobrado pelo Daniel Carvalho. Rafael pegou firme. Foi muito bem o Rafael. Que é lá do Vale do Aço de Coronel Fabriciano. O Atlético está marcando a falta ali do Roger. Jaime, como eu falei no finalzinho do primeiro tempo, que alguns torcedores teriam sido detidos. Foram dois torcedores detidos por parecer que são atleticanos. E se isso for comprovado, eles são autuados por incitação à violência. Eles estão sendo ouvidos pela polícia militar agora. Foi pedido o tempo inteiro, né? Hoje o clássico é só para torcedores do Cruzeiro. Como o primeiro clássico é só para torcedores do Atlético. E às vezes alguns torcedores até arriscam a própria vida numa situação dessas, né? E cria uma situação, uma confusão tremenda. É, Jaime. Infelizmente, são notícias que a gente não gosta de dar, né? São informações que a gente não gosta de noticiar. Tomara que transcorra fora de campo. Como está até o momento, tirando esse incidente, está muito bacana, está muito bonito. A torcida do Cruzeiro está fazendo a sua festa. Tudo bem que o resultado ajuda nesse momento, mas futebol é lazer, né? Não vamos esquecendo. Veja aí o Magro Alves. O Pedro Guerreiro tocou de cabeça e tirou. E o Cruzeiro vai puxar ao contra-ataque. Veja, Charles. A abertura pelo lado esquerdo com o Anselmo Ramon. Chegou o Leonardo Silva e tomou. Olha só, o Renan está caído no chão. Veja que ele está com a mão ali do lado da cabeça. Podem ter atirado algo no gramado. Seria isso? Vamos ver o lance outra vez? Olha só, rapaz, foi uma bomba que explodiu dentro da pequena área. E acabou ali só assustando o Diego Renan. Não algum estilhaço possa ter atingido o Renan. Veja que explodiu uma primeiro. Foram duas, na verdade. E a gente... É impressionante, né? O Cruzeiro está vencendo de 4 a 0. Jogando muita bola. Um primeiro tempo praticamente perfeito. Se livrando da zona de rebaixamento. A gente elogia o comportamento. Que a torcida está fazendo uma festa belíssima na arena do Jacaré. Para um cidadão jogar uma bomba e poder prejudicar o Renan de alguma forma. É, não tem. Brasileirão 2011. Torça aqui. Renan continua sendo atendido pelo Departamento Médico. Ali, Dr. Rodrigo Lasmar. Olha, o jogo está parado. Vamos aproveitar para mostrar os jogos em andamento. Passar para você os resultados dos jogos em andamento no Campeonato Brasileiro. Olha só. Bahia e Ceará. Bahia vencendo 2 a 1. Atlético Paranaense e Curitiba. 0 a 0. O Atlético Goianiense. 3 a 0 no América. Corinthians e Palmeiras. 0 a 0. Vasco 1 a 0 no Flamengo. São resultados deste momento para você. Inter e Grêmio. 0 a 0. Botafogo Fluminense 1 a 1. São Paulo 3 a 0 no Santos. Havaí e Figueirense. 1 a 1. Figueirense empatou o jogo. Diga, Luciana. Jaime, o árbitro da partida. Marcelo de Lima Henrique pediu ao delegado e aos outros árbitros para pedirem à Polícia Militar que reforce o policiamento atrás do gol onde está o goleiro Renan Ribeiro. Eu já conversei com o Tenente Coronel responsável pelo policiamento e ele me disse o seguinte. Isso já está sendo providenciado. Lembrando que são mais de mil policiais trabalhado para o clássico cruzeiro e atlético. Olha aí. O Giovani está no aquecimento. Mas o Renan Ribeiro já está se levantando ali. Eu nunca experimentei a sensação de ter uma bomba explodindo perto de mim, mas pelo que apareceu ali do Renan é incômodo com o barulho ali no ouvido, né? Que incomoda na hora que a bomba explode. Mais um gol, hein? Paulo Henrique contra o América Mineiro. Diminui. Atlético Goianiense 3, América 1. Brasileirão 2011 torça aqui. E a lateral para a equipe do Cruzeiro. O jogo vai recomeçar na arena. Roger. E é só tiro de meta. Vem aí, estaduais 2012. Não perca em janeiro. Jogos ao vivo e exclusivos do Premier. Vamos estar acompanhando para você o Campeonato Mineiro. Todos os jogos do Atlético e do Cruzeiro para você. Veja ali o Fabrício brigando muito, mas é o Richarlison que fica com a bola. Léo na cola dele. André. Fez o passe aqui na esquerda. Você está vendo o Diego Renan já entregando ali com o Seamu Ramon, que se esforça, mas não impede a saída. Mas mesmo assim, aplaudido pelo torcedor. Veja aí o técnico Kuka. Jair, o médico do Atlético, Rodrigo Lasmartes, disse que realmente o Renan ficou com dores no ouvido, dor de cabeça por causa do barulho. Porque a bomba caiu praticamente ali pertinho do pé dele. Informações da nossa repórter Luciana Machado. Está acompanhando tudo do Atlético. Josilo Ribeiro acompanhando tudo do Cruzeiro. O clima do Clássico que o Cruzeiro está vencendo por 4 a 0. Olha aí o Carlos César. Teve o Bernard para jogar. Preferiu o cruzamento. A bola não chegou para o André. Ancel Ramon teve dificuldade no domínio. Aí jogou para dentro da área. Complicou ali a vida do Rafael, que se antecipou o André e ficou com a bola. Veja aí o técnico Wagner Bancini. Jair, os 4 a 0 deixaram o jogo mais lento nesse segundo tempo, mais calmo. O time do Atlético tenta timidamente chegar ao gol do Cruzeiro, mas não coloca vontade, não coloca velocidade. Meio campo não trabalha bem a bola, a bola não chega, o Magno Alves entrou, joga mais próximo do André. Os dois não criam, não tem oportunidades. E o Cruzeiro vai se defendendo. Com 4 a 0 no placar, o Cruzeiro está excelente. Lá pelo lado esquerdo, o Richarlison. Você vê o Léo na marcação, ele prefere começar com o Felipe solto. Mais uma vez o Richarlison, passou o Felipe. Ele trouxe para o meio. André na grande área. Vitorino na marcação. Ele recua. Outra vez com o Felipe. Richarlison, o Atlético trocando passes. Com dificuldade para entrar na defesa da equipe do Cruzeiro. Que toma a bola e tenta puxar o contra-ataque. Não deu certo. Você percebeu que pinta a bolinha, né? Renato Abreu. Flamengo empata contra o Vasco. 1 a 1. O Vasco agora com 69 pontos. O Corinthians continua campeão com 71. Ainda estava campeão mesmo com a vitória do Vasco. Richarlison. Felipe solto. Para ser campeão, o Vasco tem que ganhar e o Corinthians perder. Aqui o Cruzeiro vence 4 a 0. Magro Alves protege. Naldo na marcação. Passe não chega para o André. A defesa afasta. O Háber vai no corpo do Wellington Paulista. Faz a falta segundo o Marcelo de Leme Henrique. Olha aí o lance outra vez para você. Muito claro, né? Esse é o jogo número 54 entre Cruzeiro e Atlético no Campeonato Brasileiro. Cada clube começou a rodada com 18 vitórias. O Cruzeiro está chegando à 19ª vitória. Roger lá pelo lado direito. Passou muito bem. Dois jogadores da cola dele. Roger passou muito bem pelo Felipe. Leva para a linha de fundo. Invadiu a grande área. Fez o cruzamento. do Wellington Paulista. Gol! O Wellington Paulista do Cruzeiro. Aos 12 minutos deste segundo tempo, o Cruzeiro de mão cheia no galo. Cruzamento de Roger Wellington Paulista cabeceou. Leonardo Silva tentou tirar para o Bandeirinha. A bola entrou e para você. Outra vez para você curtir a jogada de Roger Wellington Paulista com liberdade. No contrapé de Renan. Leonardo Silva se jogou na bola. Conseguiu tirar ou não conseguiu tirar? Para o Bandeirinha. A bola entrou. O Wellington Paulista diz que acabou. Acabou o drama. Festa do torcedor do Cruzeiro. Leonardo Figueiredo. Parece que a bola entrou sim, viu, Jânio? Parece que ela tem que ultrapassar toda a linha. Parece que ela entrou sim. Torcedor do Cruzeiro que veio para empurrar e dar o seu apoio. Já valeu o ingresso a jogada do Roger. Espetacular. Puxou a bola. Saiu driblando. Os jogadores do Atlético que não marcam bem. O Atlético não está no jogo. O Roger não quis saber. Levou para a lateral. Saiu driblando. E um cruzamento espetacular na cabeça do Wellington Paulista. O Cruzeiro coloca seus dois pés na Série A em 2012. Uma partida quase perfeita aqui na Arena do Jacaré do Cruzeiro. E uma partida irreconhecível do Atlético. Pois não vamos esquecer de ser um clássico do futebol mineiro. Ah, meu amor. Que coisa, hein? Cruzeiro fazendo 5 a 0, Luciana. E o Cuca está indignado. Bateu aqui nessa proteção em cima do banco de reservas. Falou que os jogadores não estão nem cometendo faltas. E pelo que deu para entender, ele estaria reclamando também do Hever. Que não estaria fazendo faltas. Não está ajudando na defesa. E enquanto a Luciana falava, você viu a imagem de Walter Montijo. O argentino Montijo, ídolo do torcedor do Cruzeiro. Foi muito importante desde que chegou ao clube. Conquistou o torcedor. Não está em campo porque está suspenso. E tem uma situação interessante. O Cruzeiro nunca perdeu quando o Montijo não estava em campo. Sempre que o Montijo não esteve em campo, o Cruzeiro sempre conseguiu o resultado. Mas eu prefiro acreditar nisso numa coincidência. Porque com ele em campo, o Cruzeiro é bem melhor, viu, Jair? É um crataço de bola. Jogador diferenciado, muito acima da mesa. Felipe Souto. E o Aptris está marcando a falta para cima do Magro Alves. É uma falta que vai levar perigo ali ao Rafael. Só que aí tem uma coisa. Parece que quando o Montijo não está em campo, os outros jogadores sentem a responsabilidade. O Roger, como está jogando hoje, o Wellington Paulista, parece que uma coisa que aconteceu no Cruzeiro foi a Montijo dependência. Ele resolve, ele sempre resolve. Ele é craque, ele vai fazer. Sem o Montijo, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. E é isso que está fazendo o Cruzeiro, principalmente hoje. Todo o time fazendo uma grande partida. Jogadores do Cruzeiro colocados em cima da risca da grande área. Bernardo, Daniel Carvalho, Rafael manda para a linha de fundo. Daniel Carvalho cobrou, Rafael estava lá. Olha aí o Daniel Carvalho. E o Rafael mandando para a linha de fundo. Daniel Carvalho que já fez um gol de falta neste brasileiro. Rafael mandou para a linha de fundo. Novo escanteio para o Atlético. Cruzamento ali para o Heber, que cabeceou para o alto. Rafael foi lá, tirou de soco. Felipe solto. Aberto na direita, Leonardo Silva com liberdade. Gol! O Heber do Atlético. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Atlético diminui com o Heber. Foi uma jogada que sempre o Atlético teve no Campeonato Brasileiro. Principalmente com o Kuka, dos dois zagueiros. Não no gol de cabeça com o Leonardo e o Heber. Mas no cruzamento do Leonardo Silva. Cruzeiro cochilou. Não pode cochilar. Cruzeiro, por mais que a vantagem seja muito larga, ainda tem futebol, tem jogo. Cruzeiro deu uma desligada e o Atlético se reaproveitou com os dois zagueiros. Foi o quarto gol do Heber no Campeonato Brasileiro. Seis gols num jogo emocionante. E o torcedor do Cruzeiro está feliz da vida. Diego Renan. Bela tabela com o Anselmo Ramon. Diego Renan cruzou. Heber tira dali. Bola sobra com o Charles. Aí Charles. Perna direita. Renan pega. E mais um gol. Da Alessandro, o Internacional faz 1x0 para cima do Grêmio. Nesse momento o Internacional entra no G5 e tira o São Paulo. O Inter que foi campeão gaúcho no Olímpico, foi bicampeão da Recopa. O ano do torcedor do Grêmio está sendo terrível. E o Inter que já não ganhava do Grêmio há algum tempo no Campeonato Brasileiro. E o torcedor do Cruzeiro está gritando. Cuca. É isso que estou ouvindo? Exatamente. Está gritando o Cuca. Na verdade aí, sinuando como se o Cru Atlético estivesse entregando a partida. Coisas de torcedor mesmo. Olha aí. O Charles caiu na grande área. Ficou pedindo pênalti. O Arthur disse que nada a outra. Brasileirão 2011. Torça aqui. E está vendo mais uma vez o time do Atlético lá pelo lado esquerdo. E a falta para cima do Daniel Carvalho. Falta ao lado da área. Você está vendo aí o Rafael colocado ali na sua baliza. Vejo o Leandro Guerreiro também. Daniel Carvalho sai da cobrança. Quem vai cobrar é o Bernard. Mais uma falta para o Atlético. Que diminuiu há pouco com o Heve. Bernard fez o cruzamento para ninguém. Brasileirão 2011. Torça aqui. Temos 19 minutos deste segundo tempo. O Cruzeiro vencendo o Atlético por 5 a 1. E vai se garantindo na primeira divisão do futebol brasileiro. O Cruzeiro vai mexer, Jaime. Pela primeira vez. Entra o Everton. Sai o atacante Anselmo Ramon com certeza. Sairá aplaudido. Anselmo Ramon foi muito importante para o Cruzeiro nesse segundo turno. E você está vendo o Roger. Dois jogadores para cima dele. Um deles o Carlos César que conseguiu tocar a bola para a linha de lado. Na verdade foi o Richardson você vê aí. E o jogo está parado porque nós vamos ter a substituição no time do Cruzeiro. Olha aí o Anselmo Ramon. Como disse o Josinho. Aplaudidíssimo ele. Fez uma boa partida. Conseguiu tirar aquele sufoco que estava na garganta dos jogadores do Cruzeiro. Da torcida do Cruzeiro. Numa brilhante jogada do primeiro gol. E aí o Cruzeiro conseguiu ter um pouquinho mais de tranquilidade. Marcou o gol. Um jogador importante. Como estão sendo todos os outros. Não dá para destacar só um sinceramente nessa equipe do Cruzeiro hoje. Vai o Everton para o jogo. O torcedor grita o nome do Anselmo Ramon. Dez gols do campeonato. Do vice-artilheiro do Cruzeiro. Atrás só do Montijo que tem 12. Olha o Wellington Paulista. Toque de calcanhar. Cheio de estilo. Jaime. A gente estava falando sobre o Cuca. Que foi aplaudido. De certa forma pela torcida. Mas para quem não se lembra. Ou para relembrar. O Cuca comandou o Cruzeiro em 61 partidas. Inclusive nas 5 primeiras do Campeonato Brasileiro. Mas como não venceu nenhuma. Pediu demissão. Ele teve 3 empates. 2 derrotas. Nas 5 primeiras partidas do campeonato. Aí teve aquele jogo contra o América. O Cruzeiro empatou 0x0. E ele foi demitido. E na verdade ele mesmo pediu para sair. Ele não estava sentindo. Não estava conseguindo fazer o Cruzeiro jogar. Mais tarde foi treinar o Atlético. Veja aí o técnico Cuca. Cuca que nos últimos 9 jogos do Galo. O Galo venceu 6. Nos últimos 9 jogos. Por isso chegou a esta última rodada. Sem o risco de queda. Agora Jaime. Vale registrar aqui. Que a torcida também tem reconhecido o trabalho do Wagner. Olha você. Fabrício de fora da área. O chute para o gol. E a bola sai. Diga Josinho. É que a gente tem acompanhado aqui de perto. O banco do Cruzeiro. E a torcida. Claro. Também tem reconhecido o trabalho do Wagner Mancini. Algumas vezes. Gritando também o nome dele. Aí sim. Agradecendo o trabalho que ele realizou. Nessa reta final do Brasileirão. Principalmente no jogo de hoje. O senhor viu que pintou gol. O gol. A Nailson. Faís Atlético Goianiense. 4x1 no América. E o Cruzeiro vem com Everton. Ele tocou ali para o Charles. Seu Charles não entendeu a jogada. E o Arte vai parar o jogo. Porque o Leonardo Silva está sentindo alguma coisa ali. Próximo ao grande ciclo. Por isso a bola foi jogada para mim. Antilario. Brasileirão 2011. Torça aqui. Roberto Dinamite. É o convidado do programa Camarote FC do mês de dezembro. Mande as suas perguntas. Entre no site sóciopremier.com.br e participe. Não perca. Dia 15, quinta-feira, 11 da noite, no canal Premier 24 horas. Certamente o Wagner e Mancini vai acompanhar. O Cuca também que está aí conversando com o André. Ele também vai acompanhar. Já porque o campeonato vai ter terminado. Já vão estar mais tranquilos. Os dois times garantidos na primeira divisão, Léo Figueiredo. O Cuca está tentando passar um pouquinho mais de confiança. Tentando arrumar o time do Atlético. Mas que visivelmente sentiu os quatro gols do primeiro tempo. Conseguiu diminuir com o Hever. Mas a gente vê no semblante dos jogadores. Meio sem entender o que está acontecendo. E vê um Cruzeiro sobrando em campo. Cruzeiro que no segundo tempo não é tão incisivo. Não ataca tanto. Mas que valoriza a posse de bola quando a tem. E que marca muito bem o Atlético. Está muito pouco inspirado hoje. Mais um gol no Brasileiro. O Santos diminui. São Paulo 3 a 1 no Santos. Elano fez o gol no Santos. O programa do sócio da próxima terça. Terá dois convidados campeões do Brasil. Meio campo Vampeta. Bicampeão com Corinthians. 98 a 99. E o técnico Nelsinho. Campeão com Vasco em 89. Campeão com Cachimão. No campeonato japonês deste ano. E o Erle vai entrar no lugar do Leonardo Silva. Vai ser substituição então no time do Atlético. Enquanto você vê aí o jogo está parado. Porque tem falta para o Galo. Cometido em cima do Bernardo. Assentindo ali no peito alguma coisa. Veja aí o Erle que vai para o jogo. Leonardo Silva sentiu uma fisgada na coxa esquerda. E por isso teve que sair. E o Erle já está em campo. Veja aí o Elen então Paulista. Juntinho dele o André. Falta para Daniel Carvalho. Leandro Guerreiro tirou. Felipe Souto escorou. Naldo manda para fora. Felipe Souto. Cabe no lateral. Joga com Pierre. Está vendo aí o Hever. Pierre. Bernardo joga com Richard Lisson. Outra vez Bernardo. Daniel Carvalho. Passe a entrada da área com o André. Calcanhar para o Daniel Carvalho. Rafael só protegeu. E é tiro de meta. Brasileirão 2011. Torça aqui. E o torcedor do Cruzeiro está fazendo a sua festa na Arena do Jacaré. Está fazendo ola aqui na Arena do Jacaré. Nela festa do torcedor do Cruzeiro. Léo Figueiredo. Com essa entrada do Elen. O que muda no time do Atlético enquanto a gente vê aí a torcedor do Cruzeiro? Não, Jaime. Um zagueiro por outro. O Richardson está jogando um pouquinho mais adiantado. O Pierre muitas vezes está fazendo um terceiro zagueiro. Mas perde um pouco na bola aérea. Principalmente na bola ofensiva. Já que o Atlético busca o resultado. Leonardo Silva muito melhor de cabeça do que o Elen. Olha o passe lá na esquerda. Richardson arriscou. E a bola saiu. E o Leonardo Silva, Jaime, saiu de campo sem passar a abraçadeira de capitão para nenhum outro jogador. O time está tão atordoado, né, Léo? Que o jogador nem se lembra de um detalhe desse. O jogador pode até esquecer já. Mas o árbitro não pode permitir. O árbitro tem que indicar, chamar o Puka. O delegado do jogo parar. O Atlético denomine o novo capitão. Tem que ter sempre um representante dentro de campo. Agora, o jogo, como você disse, começou o segundo tempo, o Cruzeiro não tão pilhado como no primeiro tempo. Mas agora o Cruzeiro pode estar mais tranquilo no jogo, né, Léo? Esse resultado de 5x1 é bastante elástico. O Cruzeiro conseguiu, Jaime. A confiança era o que mais faltava. Léo, olha só esse lance aí, hein? O Hélio do Paulista parece que tomou um pistão ali na coxa, né? Exatamente, Jaime. Foi uma chegada do Hélio, né? Houve a falta. O Hélio chegou por trás, pegando o Hélio. Agora já passou ali, se cumprimentado. Tudo bem. Não pareceu ter sido intencional a jogada. O Hélio do Paulista entendeu. E vem o Atlético com o Pierre. Você vê o Erle, que entrou no lugar do Leonardo Silva, fazendo o passe aqui com o Carlos César. O Diego Renan está na marcação. Ele tem o Magro Alves para jogar. Ô, Jaime, agora a torcida do Cruzeiro gritando o seguinte. Fica Fabrício, fica Fabrício. Fazendo uma menção seguinte, que o Fabrício tem o contrato, termina agora após o Campeonato Brasileiro. Havia um prazo pré-determinado entre a diretoria e o próprio jogador, uma conversa para que ele renovasse. Ainda durante a competição, o Fabrício não renovou, faltava algum acordo. E aí agora a torcida manifestando interesse para que o Fabrício permaneça e não deixe o Cruzeiro para a temporada do ano que vem. É, e tem um monte de especulação para onde o Fabrício vai. Mas o torcedor quer que ele fique. E tem mais gol. É gol de um jogador que o torcedor do Cruzeiro conhece bem. Guerrão. Passou pelo Cruzeiro. Faz 1 a 0 para o Atlético Paranaense contra o Coritiba. Olha só, o Coritiba precisava só de uma vitória hoje. Precisava só das suas forças para chegar a Libertadores e está perdendo para o Atlético Paranaense. Que coisa, hein? Público pagante aqui na Arena do Jacaré de 18.500 torcedores. Estádio lotado, torcedor fazendo uma grande festa. Vendo o time ganhar de 5 a 1 e se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. Atacante Ortigoça vai para o jogo, Jaime Júnior. Tem Ortigoça para o jogo, já já. Ele foi muito importante no jogo contra o Ceará porque ele fez o segundo gol do Cruzeiro naquela partida. E tem muita gente que defendeu ao longo do segundo turno que o Ortigoça deveria ter sido titular dessa equipe. Jaime, tem confusão na arquibancada aqui do lado esquerdo do goleiro Renan Ribeiro. Olha aí o Bernar. Passe mais atrás com o Daniel Carvalho. Ainda o Daniel Carvalho bateu para o gol e a bola passa pela linha de fundo. Daniel Carvalho arriscou de longe e a bola se perdeu pela linha de fundo. E é o Roger quem vai sair para a entrada do Ortigoça. A gente está vendo a imagem que a Luciana havia citado. Polícia Militar já foi lá para poder controlar a situação. E o Roger vai sair ovacionado pelo torcedor. Merecido pelo que jogou hoje o Roger, né? Merecido. Não fez um bom campeonato brasileiro, Jaime. Assim como o restante da equipe ficou muito abaixo. No retorno principalmente. O Roger foi jogador muito abaixo do que a gente se acostumou a ver. Mas hoje foi protagonista. Sempre a torcida do Cruzeiro cobrou dele. Ele realizou hoje. Assumiu o jogo. Chamou o jogo. Foi decisivo também nessa vitória parcial do Cruzeiro. Agora de se elogiar também até o momento. Daqui a pouco eu falo. André. Veja. Ele fazendo o passe aqui com o Magno Alves. Tem o Carlos César para jogar. Ele prefere a jogada individual. Agora sim com o Carlos César. Daniel Carvalho. Bernard perde bola. E o Daniel perde a bola para o Fabrício. Que arranca com a bola dominada. Que arrancada do Fabrício. Lá pelo lado direito essa bola chegou para o Ortigosa. O Richardson também está para pular. Tirou. E a lateral para a equipe do Cruzeiro. Agora de se elogiar também a polícia militar no jogo de hoje. E quando a gente vê agora aí a abraçadeira de capitão indo para o Raiva aí. O Leonardo Silva deve ter chegado lá no vestiário. Volta. Esqueci a abraçadeira. Entrega lá. Aí o Reve. Agora é o capitão do Atlético. Filipe Solto tira. Você vê o Bernard chegando. E a falta. A polícia militar conseguiu controlar muito bem os ânimes. Existia uma tensão muito grande. A polícia militar foi muito bem. Olha aí o Bernard. Mais um gol pintou. E a falta aconteceu. Gol do São Paulo. Luiz Fabiano. 4 a 1 para o São Paulo em cima do Santos. O Santos está jogando com o time reserva hoje. Está pensando no Mundial o time do Santos. Daniel Carvalho. Gol Everton. Bola sobra com o Daniel. Novo cruzamento. Buscando o Erle. Escorou de cabeça. Atenção. O Atlético chega com o Magno Alves. O bolo explodiu na defesa. O Erle outra vez. Ainda ele. Dois jogadores na marcação. E o Erle deixou a bola sair. Mas aí a gente vê que é uma bobeada. Uma falha no sistema defensivo do Cruzeiro. Porque o primeiro gol do Atlético saiu assim. E era o Leonardo Silva. Agora era o Erle. A fazenda do Leonardo Silva. Deixou o campo machucado. Quase o Atlético chega. Precisa acertar um pouquinho mais a marcação pelo lado esquerdo. Quando o Everton está tentando fechar um pouco mais. Mas é melhor o Cruzeiro valorizar a posse de bola. O Atlético tem que tentar acelerar. Faltam 15. Uns descontos. 20 minutos para acabar o jogo. O Atlético tem que tentar recuperar. Porque está sendo goleado pelo principal rival. E o Cruzeiro valorizar a posse de bola. Cada vez mais tranquilizar o jogo. E se tiver oportunidade. De sair no contra-ataque. Para tentar fazer mais gols. Terceiro. Vai ser expulso o jogador do Atlético. Vai ser expulso o jogador do Atlético. O cartão vermelho está na mão do árbitro. Expulso o Wellington Paulista. E expulso o Erle. Os dois estão expulsos. O Wellington Paulista e o Erle. Veja aí o Erle. Olha o lance aí outra vez. Vamos ver o lance. Olha só. O Erle. Olha só que ele tenta ali. Olha só, hein. É. Bem expulso os dois, viu, Jânio? Primeiro o Wellington Paulista. Larga o braço esquerdo. Depois o Erle vem e tenta dar um soco no Wellington. Muito bem expulso os dois. Uma pena. Porque o time do Atlético não está tendo essa postura. Está tentando jogar, está com dificuldade, não consegue chegar. Mas está respeitando o jogo, está sendo um adversário leal. E o Cruzeiro fazendo uma festa, conseguindo se livrar da zona do rebaixamento. O Wellington Paulista fez uma ótima partida. Precisava sair de campo assim. Olha o lançamento para o Bernard. Caiu na área. Outro nada deu. Magro Alves com o André. Perna direita na mão. Vamos ver a parte de cima da tabela, aproveitando aí esse lance bizonho do André. Que coisa, André. Parte de cima da tabela para você. Conferir como é que está. A briga pelo título. E também a Libertadores da América. Corinthians, neste momento campeão com 71 pontos. O Vasco está empatando. Está chegando só a 69. Fluminense, Flamengo Internacional, neste momento estão na Libertadores da América. São Paulo, Figueirense e Coritiba estão ficando fora. E tem substituição no time do Cruzeiro, hein, Josino? Pois é, a terceira e última entrou camisa 18, o atacante Farias. E saiu muito aplaudido por aqui o volante Charles. Outro que jogou bem. Aliás, todo mundo parece que jogou bem no Cruzeiro hoje, né, Léo? A gente não poderia dizer, ah, teve um que jogou mais ou menos. Não, não dá para apontar. Alguns jogadores destacaram mais o Wellington, o Anselmo Ramon, o Roger, o Vitorino. Faz uma partida espetacular na zaga. Mas todo mundo no Cruzeiro hoje sobressaindo, se dedicando, correndo bastante. Todos os jogadores. Olha esse passe na esquerda aqui para o Everton. Saiu o cruzamento buscando o Farias e o recuo do Richardson para o Renan Ribeiro. Agora tem uma situação. Às vezes, alguém vai dizer, ah, o Atlético entregou o jogo para o Cruzeiro. Mas o Atlético enfrentou adversários como ele agora no campeonato. Palmeiras, Grêmio, Santos. Adversários que já não queriam muita coisa mais que um campeonato. E o Atlético pilhado na competição e venceu esses adversários. É diferente quando um time está pilhado hoje como o Cruzeiro e o Atlético é um adversário que já não tem interesse tanto mais no campeonato. É, o Jaime, eu sinceramente não posso acreditar nisso. De entregar o jogo, sinceramente não acredito nisso. Mas dá para ver que foi um Atlético completamente relaxado, não tão interessado no jogo. E o Cruzeiro jogando a sua vida. Então, isso ficou bem claro. O Atlético não entrou para o jogo como entrou nas outras partidas. Quando ele estava brigando para não cair. E aí foi um adversário muito duro para todo mundo que veio jogar na Arena do Jacaré. Depois o time entrou relaxado, meio perdido. O Cruzeiro se aproveitou disso. Repito. E o Cruzeiro veio para jogar a vida dele. Por enquanto, vai saindo vivo. Paulo Henrique, ele tinha feito o gol contra e agora fez um a favor do Atlético Goianiense. Está vencendo o América por 5 a 1 e se garantindo na Copa Sul-Americana. Olha o Bernardo, lá pelo lado esquerdo. Tentou passar e não conseguiu. Bahia segue vencendo o Ceará por 2 a 1. Também está se garantindo na Copa Sul-Americana. O Atlético ficando fora da competição internacional. Lançamento para a Ortigosa. Perna direita na bola. Chute forte. Mas a bola subiu muito. Olha só o lançamento que fez. Que pareceu o Farias. E olha só o Ortigosa batendo firme. Mas sem direção. Carlos César. E o Atlético, o Léo Figueiredo Vinha, com a defesa menos vazada do retorno. E hoje tomou esses 5 gols do Cruzeiro. E nem tanto por erros táticos, viu Jaime? Mal posicionamento. Erros individuais. E também muito, mas muito mérito para o Cruzeiro para conseguir os seus gols. E o Cruzeiro que tinha um ataque que era muito ineficiente. Só 16 gols marcados nesse retorno. E hoje fez 5. Olha o Magro Alves. Abertura com o Bernard lá na esquerda. Léo para cima dele. Boa jogada do Bernard. Grande lance. Fez o cruzamento para o André. Está sobrando aqui com o Carlos César. Ninguém para jogar com ele. Ele fez bem o giro. Boa jogada do Carlos César. Grande lance. A bola mais atrás contra o Daniel Carvalho. Que mandou lá na arquibancada. Jaime. Diga, Luciana. Hoje. A gente vê aqui o Carlos César mancando um pouco. Amanhã é o último dia do contrato do Magno Alves com o Atlético. E você, o que acha, Léo Figueiredo? Ele permanece ou não? Jaime, tem que ser muito bem avaliado. O Magno Alves teve bons e maus momentos no Atlético esse ano. É um jogador com uma idade avançada e vale muito mais o departamento físico para analisar a condição do jogador, até onde ele pode ir, quanto tempo ele pode jogar para ver se ele vai ser realmente útil ao Atlético. Já está com 35 anos. Ficou marcado pela final do Menino do Gundele. Ele teve a chance de fazer o gol do título do Atlético e não fez. Cruzeiro foi lá, fez 1, 2 e ganhou o campeonato. Foi muito marcado Magno Alves por esse lance. Mas termina o brasileiro como artilheiro do Atlético na competição. ao lado do André com 7 gols. Olha o lance aí outra vez da falta do lance do Fabrício com o Richarlison. Daqui a pouco a gente vê a parte de baixo da tabela com o Cruzeiro fora da zona do rebaixamento. Lançamento ali para o Bernard. Conseguiu fazer o domínio com estilo o Menino Bernard. Dois jogadores para cima dele. Ainda o Bernard fez o break. E aí o Léo tomou a frente e sai jogando ali com o Farias. E há de se valorizar o Léo hoje. É um zagueiro. Não vinha jogando bem como zagueiro. Não é lateral. Não tem velocidade. Não tem explosão de lateral. Foi improvisado para marcar o Bernard. Que vinha muito bem no campeonato. E até então o Léo ganhou praticamente todas. Lançamento ali buscando o Ortigosa. A bola passou por ele. Está ficando com o Pierre. Que recua para o goleiro Renan Ribeiro. Daniel Carvalho. Tenta o drible. Boa jogada do Daniel. Que sofreu a falta. E o Cuca pede para os jogadores tocarem mais a bola. Já temos quase 40 minutos. E vai o Daniel Carvalho para a cobrança da falta. É de longa distância. Mas pelo jeito ele vai cobrar direto. Daniel Carvalho. Perna esquerda na bola. Que explode no Diego Renan. Sobra com o Farias. 40 minutos deste segundo tempo. O Cruzeiro faz 5 a 1 para cima do Atlético. E se garante na primeira divisão. Está chegando ali o Fabrício. A bola sobra com o Ortigosa. Ainda o Ortigosa. A bola explode no Réber. Volta com o Fabrício. Que domina. Que limpa. Tempa. Está a passar. Mas aí tropeçou. Nada deu certo. Olha o número que desarmes. Desarmou bem mais o Cruzeiro. 43 a 24. Está chegando outra vez o time do Atlético. Lá pela esquerda. E Charlson. Lá na marcação. Saiu o cruzamento. Magno Alves. Ela fez aquela parábola por trás do gol. Essa é a famosa, né? Essa parábola. A bola por trás do gol. Quem inventou isso. Todos os narradores gostaram bastante. A gente costuma usar isso muito bem. É verdade. Vem aí, Estaduais 2012. Não perca. Em janeiro. Jogos ao vivo. E exclusivos no Premier Futebol Clube. Todos os jogos para você de Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Que promete ser um campeonato sensacional. Porque pela primeira vez nós vamos ter cinco times mineiros nas duas principais divisões do nosso futebol. O Ipatinga, bem verdade, está na Série B do Mineiro. Mas todo esse ano de 2012 vai ser diferente, né? Porque tem o Tupi que ganhou a Série D do Campeonato Brasileiro. A Série C, o Ipatinga, foi bem. O futebol mineiro, no interior, vivendo um momento melhor, vai ser um campeonato quente o Campeonato Mineiro. Tomara, né, Jânio? Tomara. Porque o ano foi ruim. Cruzeiro brigando na última rodada para não cair. O Atlético brigou para não cair. O América caiu. Tomara que seja um ano de 2012 bastante diferente para o futebol mineiro. Olha essa proteção. A bola saiu para a linha de fundo. E o tiro de meta. Vamos ver a parte de baixo da tabela? Vamos lá? Dá tempo de a gente ver rapidinho aí a parte de baixo da tabela. Cruzeiro está fora da zona do rebaixamento. Décimo sexto lugar. 1,43 pontos. Não cai mais o Cruzeiro. Atlético Paranaense, Ceará, América e Havaí vão disputar a segunda divisão. E o Galo vem pelo lado direito. Carlos César. Saiu o cruzamento para o André. Bola passou por ele. Chegou ali para o Léo. E o Cruzeiro vai sair para o jogo. Farias tenta passar. Não consegue. Lateral para o Galo. É só o tempo passar ou after terminar o jogo. 5 a 1 do Cruzeiro. É impossível. O Galo não consegue virar isso para cá. 43 minutos. Eu já vi muita coisa no futebol. Mas há limites. Daniel Carvalho. O Atlético quer diminuir o prejuízo. Quem sabe fazer aí dois gols nesse finalzinho para diminuir, para não ficar uma goleada. E olha aí a oportunidade na cobrança da falta sofrida pelo André. 43 minutos. Veja aí o lance. Veja aí o lance outra vez. Olha só. O André foi puxado. E o after deu a falta. Uma arbitragem boa do Marcelo de Nimeire. No início do jogo deixou um pouquinho correr. Depois distribuiu alguns carpanhos amarelos. Segurou a partida. Segundo tempo muito tranquilo. Foi bem nas expulsões. Mas realmente uma boa arbitragem. E o torcedor fazendo a festa. É falta para o time do Atlético. Bernard na bola. Ele bateu por cima. Nos outros jogos da rodada. Corinthians e Palmeiras. Segue o 0 a 0. Que vai dando o título. Para o Corinthians. São Paulo vai fazer do 4 a 1 no Santos. Inter 1 a 0 no Grêmio. Garantido. Vaga na Libertadores. Atlético Goianiense 5 a 1 no América. Garantindo vaga na Sul-Americana. Atlético Paranaense 1 a 0 no Coritiba. Ele não está saindo da zona do rebaixamento. Mas está atrapalhando o rival. Bahia 2 a 1 no Ceará. Bahia se garantindo na Sul-Americana. Havaí e Figueirense. Havaí está ganhando de 1 a 0. E atrapalhando o rival. E vem o Everton. Fez o passe para o Ortigosa. Na grande área. Ortigosa. Olha o Cruzeiro para fazer mais um. Gol! Everton! Everton para o Cruzeiro. Uma goleada histórica na Arena do Jacaré. Aos 45 minutos do segundo tempo. Everton faz o segundo na jogada do Ortigosa. Everton dividiu. E a bola foi para o fundo do gol. E o Clássico terminou. Seis para o Cruzeiro. Um para o Atlético. Uma vitória emblemática do Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano Machado, Josino Ribeiro. Só com o André. André, dá para explicar? Ah, acho que é inexplicável. Um jogo para se esquecer. Tomamos um pato-boa muito rápido. Coisa que não podia acontecer. Vai apagar isso aí e ano que vem voltar. E deixar de brigar para o rebaixamento. Obrigada. Olha só a emoção dos jogadores do Cruzeiro no gramado. Naldo. A emoção dos jogadores é uma coisa bonita nesse momento. O time viveu um drama muito grande durante a semana. A possibilidade da queda. O Fabrício chora copiosamente no gramado. Montijo. Já está no gramado também vibrando com os seus companheiros. Uma vitória emblemática, Josino Ribeiro. Rogério Rocha, vai falar desse resultado. Tinha que chamar, cara. Porque Montilho fora, Fábio fora, Paraná fora. Eu era o jogador mais experiente. Dois anos jogado. Identificação para o torcedor. Identificação para a corda camisa.